Ó, dente em cima, lábio embaixo. Ah, Lucas, mas eu vou fazer assim, ó. Não, não precisa disso. Vocês vão dobrar levemente o lábio, tá? Não precisa nem fazer assim, só dobrar. Falando de respiração diafragmática, é importante que vocês saibam que a gente não respira pelo diafragma. A gente tem um apoio diafragmático, tá? Que é nessa região aqui, a gente... Vamos lá, galera. Metrônomo. O que é o metrônomo? Qual o benefício que a gente tem em estudar com ele, tá? E o que ele vai ser interessante pra nós. O importante quanto? O Czinho que forma, tá, galera? Não apertar essas chaves laterais aqui, tá? Faz o Czinho, põe o dedinho aqui, que vai ficar tudo legal. Então, ó, colocamos o dedo aqui, apertamos a primeira nota e vamos articular em Du. Isso aqui é chamado de pentagrama ou pauta, tá? E como o nome já diz, né? Sugere penta, é um conjunto de cinco linhas. Só que percebam o seguinte, olha só que interessante. Eu preciso que vocês entendam isso aqui primeiro, tá? A semibreve, que é essa figura aqui, ela vai ser... Essa é o valor proporcional que eu quero que vocês entendam. Ela vai ser sempre a maior, tá? Depois, seguindo aqui, ó, mínima. Com duas mínimas, a gente faz uma semibreve. É matemática, vai sempre pela metade, ó. Então, semibreve. Aqui temos mínima. Que tem no tom de me maior, né? Que é o tom dessa música. Sabendo que tem essa nota rei sostenido, quando você estiver acompanhando alguém cantando, você pode sim passar por ela. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Depois de dó aqui e dó sostenido, a nota mais aguda vai ser ré, primeira maria, ó. Imagina que vocês estão aqui, ó. Um monte de vocês vai acessar a primeira maria. Eu defino dessa forma. Som real e som final. Agora, vamos lá. O que é isso, Lucas? De qual é a diferença de um para o outro? A nota si, tocada sem ornamento, ela é dessa forma. Ela tem que ser bem rápida, tá? É só para dar um enfeite, dar um toquezinho a mais. No caso, como a nota de destino era si, eu toquei a nota lá sostenido. Tratando dos ornamentos, eu tenho um ornamento que é um dos que eu mais uso também, que é mordente. Bom, pessoal, agora o ornamento em questão, né? É uma técnica, na verdade, que é o bend, né? E para quem não sabe o que é o bend, é como se fosse... Pessoal, agora eu vou falar sobre dois assuntos que são relativamente bem tranquilos. Bem fáceis de entender. Que são vibrato e dinâmica. Vou fazer essa movimentação. Aqui, na parte de cima, não. Vou manter firme. E eu vou mexendo um pouco aqui embaixo. Vou fazendo... E eu vou mexendo. É, digamos que os vizinhos de vocês vão odiar esse estudo. Então, vamos lá. Para vocês entenderem o que tem dentro de cada acorde, dentro de cada nota que eu fiz ali no violão, eu preciso mostrar para vocês, primeiro, talvez tenha... Talvez tenha algum aluno que não conheça. Porque são as cifras. Vamos lá, galera. Aqui eu tenho uma tabelinha que nós temos os acordes, né? Aqui são os campos harmônicos, tá? De todos os tons. Daqui, ó. Pessoal, agora nós temos aqui, ó. O campo harmônico maior. Dessa vez, com o tétrade. O que é tétrade, Lucas? São quatro notas sobrepostas. Bom, galera. Na aula anterior, nós vimos um pouco de tríades e tétrades. E eu expliquei para vocês como vocês vão trabalhar isso aí para conseguir entender mesmo o que tem dentro desses acordes. Modos gregos. O que são esses modos gregos? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. São... Ops! São as escalas que nós temos para trabalhar em cada acorde. Fala, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de interpretação. E para a aula de hoje, eu separei uma técnica que muitos gostam demais, que eu não utilizo tanto, porém, eu gosto e admiro quem sabe utilizar com expertise. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Que técnica é essa, Lucas? É a técnica do som roco. Sim, exatamente, o som roco. E eu vou trazer para vocês hoje duas possibilidades em cima disso.